Termina nesta sexta-feira o prazo para se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para fazer a inscrição. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Os interessados que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio 2021 ou 2022 podem acessar o site acessounico.mec.gov.br para se inscrever. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Feifiane Ramos para o portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto